E da ET, um Hyundai e uma Hornet, dez mil pra gastar, coleque, coleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos, ai como é bom ser o top do momento E da ET, um Hyundai e uma Hornet, dez mil pra gastar, coleque, coleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos, ai como é bom ser o top do momento Chega o final de semana de dia, tem praia de noite balada Então pega o Gascano, o Cleiton, o Portano, pesado de ouro e pesado de prato Tem que ser zica do vale, manda no freestyle, moleque, o inteiro O pescoço da nova entorta, a pozinga que porta aqui os aparelhos É a ostentação que ela quer, é o luxo que ela vai ter E o meu bom de braça de R1, sente o ronco da minha XT E rolê na sede Santa Fé, se tá só na sede Rap Sol Porque eu sou o rei da balada, como o Pelé era rei do futebol Juliette e o meu dois, de Ferrari eu dou de Gabana O meu jeito ruim que ela gosta, do meu maluco que ela se apaixona então Vida é ter um rindar e uma ornete 10 mil pra gastar, rolé, coleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ser o top do momento Vida é ter um rindar e uma ornete 10 mil pra gastar, rolé, coleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ser o top do momento Vida de luxo De luxo De luxo De luxo Muito bom, muito Chega o final de semana de dia, tem praia de noite balada Então pega o gás cano, o acleito, o portano pesado de ouro e pesado de prato Tem que ser zica do pai, lhe manda no freestyle, moleque entelho O pescoço da novinha, torta por zica, que porta que usa aparelho É o ostentiação que ela quer, é o luxo que ela vai ter E o meu bonde, beza de R1, sente o ronco da minha chisteira E rolê na cidade de Santa Fé, se tá só na cidade de rap e sol Porque eu sou o rei da balada, como Pelé era rei do futebol Juliette e Romeu 2, de Ferrari eu dou de cabana O meu jeito ruim que elas gostam, do meu maluco que elas apaixonam então Vida é ter um rindar e uma ornete Dez mil pra gastar, moleque, moleque, Juliette Melhores kits, vários investimentos Ai como é bom ter o top do momento Vida de luxo De luxo De luxo De luxo Muito bom, muito bom E aí 33 40 50 50 60 81 73 80 65 66 80 61 Cats 66 63 67